E aí galera, boa noite, boa noite. Estamos aqui na BR-101, no estado de Santa Catarina, a próxima Laguna. Vou gravar para vocês aí a minha primeira passagem pela nova ponte de Laguna, a ponte Anitta-Garibaldi. Uma das obras, uma das maiores obras rodoviárias do Brasil. Foi inaugurada aí a semana passada e hoje é dia 11 de agosto de 2015. Vou fazer a passagem pela ponte, uma mega estrutura. Primeira vez que eu estou passando aí, vou gravar hoje noturno e amanhã eu gravo durante o dia. Ficou muito bonita a ponte, viu? Você vai aliviar muito o trânsito aí, vai aliviar. Ficou fundo, isso aí, isso aí durante um bom tempo ficou muito, muito trânsito aí, muita fila, deu aí, muito, muito tudo aí. Acidentes, transtorno, moradores, fica tudo bom. Agora, graças a Deus terminou, ficou chão de bola. Vamos passar por cima da ponte aí. Uma estrutura muito bonita. O noturno não vai ficar lá essas coisas, mas vamos ver o que ele sai lá no fundão, ó. Tem aquela... Aquela parte estalhada no meio lá que fica mudando de cor constantemente, lá, ó. Azul, vermelho, verde. Espetáculo aí, muito bonito. Vou até diminuir um pouco aqui. Pra gente pegar um visual mais bacana, hein. Primeira passagem aí. Inaugurando, hein. Minha primeira passagem. São 20 horas e 45 minutos do dia 11 de agosto de 2015. Ontem é Nita Galibaldi. 2.830 metros. Altura máxima de 5 metros. 50. Uma mega estrutura, hein. Vai, confere pra você que dá até o medinho, vê, de passar por cima dela aí. Cara, muito show. Bacana demais. Nossa, quanta fila eu enfrentei aqui. Muito bacana. Tô linda, hein. Esse ponte de laguna. Eita mesmo. E passava lá por baixo. Olha lá, agora a parte estalhada ali, tá com cor. Uma mega de uma obra. Não sei quanto tempo derrubou aí, mas faz tempo que eu tô mexendo aí. Tô passando por cima do mar, galera. Por cima do mar. Uma grama com cor, ó. Taca de bala aqui. Eu fiz vários vídeos aqui. Passando pela parte de baixo. Essa é a primeira vez que eu tô passando por cima. Mas essas luz aí mudam o cor, hein. Muito bacana, muito show. Eu vou gravar lá de dia. Tão em cima do mar. Inaugurada aí. Semana passada. BR-101 que liga aí ao sul, né. Não indo no sentido do Porto Alegre. Cara, isso aqui deu tanto transtorno, tanta fila aqui. Só que passou aqui e sabe. 2.850 metros. É uma solovanquinha. Ela fica meio... Meio do ladinho. Mas aí faz parte aí da... Da estrutura, né. Bacana pra caramba. Show de bola. Minha primeira passagem aí. Registrado pra vocês aí. Uma das maiores obras rodoviárias do Brasil. Ponte Anitta Garibaldi em Laguna. Show de bola, hein. Valeu, galera. Curte aí e compartilhe aí. Tchau.